Olá, tudo bem? Bem-vindo no canal Criatividade e Inspiração. Se você quer inspirações de casas do campo, casas do sítio, esse vídeo é para você. Aqui você encontra muitas ideias de casas pequenas e simples. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para estar acompanhando muito mais ideias. Então, continue aqui com essas inspirações. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.